Agora, é lamentável a embarcação do corpo de bombeiro com um jato d'água que infelizmente não vai conseguir apagar nenhuma fogueirazinha, quanto mais o incêndio desse porte, entendeu? É um crime isso até, isso é uma vergonha para o governo do estado, né, ter uma embarcação desse porte para combater um incêndio, isso não existe, isso não existe, uma mangueira de três quartos aqui para combater um incêndio desse, é piada isso, é até piada.